E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez e galera, assim que o GTA Trilogy saiu, vários mods já conseguiram dominar o jogo por completo e descobrir diversos segredos bem interessantes. Muitos deles eu já mostrei pra vocês aqui no canal, inclusive os primeiros mods que já estão sendo feitos pro jogo. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição, vai lá e confere que com certeza vocês vão curtir. Mas não é só isso não, tá rapaziada? Os modders também conseguiram encontrar uma programação secreta que tá desativada dentro do jogo. Iria adicionar uma função que todo mundo com certeza iria gostar muito. Mas aí, tá curioso pra saber que função que é essa? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br. Se você joga GTA Online e tá precisando de grana, corre lá e garanta sua conta hoje mesmo. Link no comentário fixado. Bom rapaziada, pelo visto, o GTA Trilogy era pra ser muito mais ambicioso do que ele acabou sendo lançado. Um usuário do Twitter chamado Videotech descobriu uma função muito bacana que tá oculta dentro do jogo. Que é basicamente o modo em primeira pessoa e o suporte ao VR que tá incluso nos arquivos do GTA Trilogy. E além de conseguir ativar a partir desse código, que segundo ele tá inacabado, ele também conseguiu gravar uma gameplay desse modo VR do GTA Trilogy. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bom galera, pra quem não tá ligado, alguns meses atrás foi anunciado pelo próprio Mark Zuckerberg que o GTA San Andreas estaria ganhando uma versão VR pro Oculus Quest 2. Inclusive, eu fiz um vídeo contando um pouco mais de detalhes sobre isso. Se você não conferiu, é só clicar nesse cardzinho aqui em cima, também vou tá deixando um linkão na descrição. Mas pelo que tudo indica, galera, justamente essa versão do GTA San Andreas VR, que vai tá sendo lançada pro Oculus Quest 2, é em cima do GTA Trilogy. E parte desse código já tá dentro do jogo. Mas vamos combinar que seria bem bacana se a Rockstar Games disponibilizasse esse modo em primeira pessoa. Até porque não é todo mundo que vai tá adquirindo o Oculus VR e vai tá jogando o jogo nessa versão. Agora, o modo em primeira pessoa estilo GTA V já tava bom demais. E vamos combinar, rapaziada. Esse jogo, por ele tá em texturas em alta definição, em primeira pessoa, deixa com o aspecto bem mais realista. E até aumenta o nível de detalhes do jogo. Isso, inclusive, é bem fácil de reparar tanto no GTA V quanto no Red Dead Redemption 2, que quando você deixa o jogo em primeira pessoa, ele fica ainda mais detalhado. Com certeza os modos devem lançar algum mod relacionado a isso em breve, é questão de dias ou horas. Mas se a Rockstar Games adicionasse aí no seu patch oficial, também seria bem bacana. Lembrando que eles já fizeram algumas atualizações aí que tão corrigindo vários problemas do jogo. E informações que tem rolado aí que eles tão designando uma boa equipe, justamente pra tá trabalhando em cima disso. Então é bem possível, galera, que vários detalhes aí que não foram adicionados no jogo possam tá sendo implementados nessas atualizações. Quem sabe aí a câmera em primeira pessoa não seja uma delas. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham desse modo em primeira pessoa, se vocês gostariam que isso fosse adicionado ao jogo. E que outras ferramentas interessantes, quem sabe a Rockstar Games não podia adicionar também. Vamos trocar um pouco de ideia sobre isso aí, que quem sabe se vocês não comentariam bastante, eu não trago um outro vídeo sobre esse assunto. E galera, se gostaram do vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer. Além de mostrar pro YouTube que vocês tão curtindo os vídeos, isso também ajuda bastante o nosso canal. E assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai tá te recomendando aí. Outra maneira de ficar ligadinho aqui nas novidades do nosso canal, é clicando aqui embaixo no botão vermelho INSCREVA-SE, e também no sininho ativando todas as notificações, e nos sigam nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Seline Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!